Entre no meu mundo Doce e linda história de amor Abalou o meu interior Voz de um anjo que nunca escutei Bem na minha frente Brilhando mais forte do que eu jamais vi A vida é cruel Mas quando ele vem Sei que não vai partir A verdade está surgindo Dos mundos colidem Quando nossas vozes voam juntas Ganhamos vida Estamos em perfeita harmonia Oh Perfeita harmonia Oh Perfeita harmonia Você me libertou, quando estamos juntos temos conexão Me ama como sou, guardarei sua música aqui em minhas mãos Dizemos que somos amigos, você é bem, mas pra mim nós somos tudo Voaremos, ganhamos vida, estamos em perfeita harmonia Oh, perfeita harmonia Oh, perfeita harmonia Sinto você no coração É a estrela mais brilhante Conheci um amor real Somos paraíso, melodia sim, estamos juntos, estamos em perfeita harmonia Oh, perfeita harmonia Oh, perfeita harmonia Somos amigos, vamos fingir Mas pra mim criamos uma perfeita harmonia